Boa noite, agradecemos a presença de todas, todos, e estamos aqui para uma ocasião muito especial, que é dar início a uma importante coleção que a Fundação tem o privilégio de poder compartilhar, junto com o Instituto Lula e com a editora Ucitec, e que diz respeito a um tema fundamental da democracia, que é fundamentalmente o conhecimento e quem se apropria do conhecimento, e como ele é produzido, como ele é reproduzido, enfim, como que isso afeta a democracia no sentido mais, muitas vezes, mais cotidiano, nos grandes temas e nos temas que aparecem sem a gente perceber. Bom, estão comigo aqui na mesa, vou começar pela esquerda, o companheiro Paulo Acamonto, presidente da Fundação Perseu Abramo, eu sou o Carlos Henrique Árabe, diretor da Fundação e da área da editora, a Ivone Silva, que é presidente do Instituto Lula, o Anon Schneider, que está aqui, que é um dos organizadores, professor, e um dos organizadores, é o organizador do livro. E o André Leiner, que está aqui. Então, nós pensamos uma apresentação bastante rápida, importante estar aqui, no livro, e acho que é importante para a Fundação destacar que esse é o primeiro de uma série, que é uma coleção, que o Instituto Lula chamou a organização, a partir desse tema, da questão digital, ou da era digital, como foi chamado, como vocês chamaram lá. E como se chama, tem esse chamado, é uma coisa tão ampla. E, do ponto de vista da Fundação, o fato de vincular, desde logo, com a democracia, deu um terreno comum, uma preocupação central da Fundação, que é poder contribuir com o entendimento de para onde vai a democracia. É tão difícil uma luta que o PT tem desde o seu nascimento como um assunto principal, a sua luta principal. E a democracia para o PT sempre foi uma democracia social, social e política. E esse é o centro do nosso programa, da nossa atividade e dos nossos desafios. Então, nós estamos felizes de estar iniciando a coleção hoje. Então, agradeço de novo a parceria com o Instituto Lula e com a Ucitec. Com a palavra... O Camoto. O Camoto. Eu? Paulo Camoto. Eu vou te surpreender, né? Eu olhei para cá, mas ela gostou. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês e também dos nossos companheiros autores aqui presentes, da companheira Ivone e do companheiro Ar. Aqui tem uma situação um pouco inédita, doutor Arendt, porque esse livro, acho que ele começa com o ministrativo do professor Márcio Pochmann. Márcio Pochmann, ele era um dos sujeitos, era, não, é um desses sujeitos, que se preocupa muito com a questão da soberania, em particular, da questão digital. Então, em vez de quando ele fala algumas coisas que ninguém entende, é muito ampla, uma discussão que precisava ser, muitas vezes, feita em um ambiente menor, sobre, por exemplo, o papel do Google, o papel dessas redes mundiais, que a gente perde a soberania, não temos o controle dessas redes. Então, ele levanta essa problemática e outros, que eu acho que é muito interessante. Então, foi o esforço dele de pedir aos nossos queridos organizadores, o Aron e o André, para fazer um esforço para trazer mais conhecimento a respeito dessa questão de como a classe trabalhadora precisa se apropriar dessas novas tecnologias, desses novos entendimentos, para construir uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais justa. Claro, nós, esquerda, vamos ter que começar a discutir algumas coisas, por exemplo, a inteligência artificial. O que vai significar a inteligência artificial para o mundo do trabalho, para o mundo das comunicações, para a democracia? Talvez o grande teste que a gente vai enfrentar vai ser agora nas eleições de 2024. O que vai acontecer com essa tal de inteligência artificial? Então, eu queria agradecer a presença dos nossos ilustres autores aqui, também dos organizadores, enfim, das pessoas que colaboraram com esse livro, porque certamente ele será matéria de consulta para muita gente que quer entender um pouco essa questão do papel das novas, dos novos meios digitais, das novas grandes cadeias digitais na vida do povo brasileiro. Então, mais uma vez, obrigado. Eu, como falei, sou diretor do Instituto Lula e sou presidente da fundação. Apesar de não ter dois salários, nós estamos aqui trabalhando e não é das nossas duas empresas. Muito obrigado. Boa noite. Gente, o pessoal está tímido aqui hoje. Boa noite. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Paulo Camoto, por ter aberto aqui o espaço da Fundação Perseu para nós lançarmos aqui esse livro. E também pela parceria. Isso também é muito importante sempre a gente dizer que a Fundação Perseu Abramo tem sido uma parceira do Instituto Lula. Porque nós sofremos muitos ataques. Então, sempre as nossas parcerias aqui foram muito importantes para o Instituto Lula estar bem, estar vivo. assim, na sua política, na sua autonomia. Ano passado, esse livro, ele ainda foi na gestão do Poshman, não deu tempo de lançar, mas nós combinamos com a gestão anterior e com essa nova diretoria do Instituto Lula, que nós vamos lançar aí todos os livros, todos os trabalhos que estavam sendo feitos na gestão anterior, porque foram trabalhos muito importantes. E esse trabalho aqui, ele é um dos importantes para nós, porque ele é muito atual. Então, hoje se discute muito a indústria 4.0, o que é essa indústria. Se discute muito as fake news na área digital. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, então todo mundo usa o WhatsApp no Brasil, não é no mundo. Mas todo mundo aqui no Brasil usa, porque o WhatsApp é muito popular aqui. Mas nós sabemos quais são os problemas disso, dessa tecnologia, como ela é utilizada hoje, até para um ataque à democracia dos países. Então, aqui é o WhatsApp, mas em outros países tem outros aplicativos que são usados exatamente para expandir o fascismo, para expandir os fake news, que é assim que tem crescido em todo o mundo o fascismo. E nós, no Brasil, estamos no momento em que estamos defendendo demais a democracia. E defender a democracia é também a inserção de todos nessa nova tecnologia. E pensar, essa tecnologia é para quem? Nós, trabalhadores e cidadãos, vamos usufruir dela como? Porque se hoje a tecnologia até nos trouxe mais trabalho. Então, hoje nós viramos até escravos da tecnologia. Então, trabalhamos 12, 14 horas, 16, olhando sempre o WhatsApp, sempre o e-mail, e normalmente se o trabalhador não olha o WhatsApp, porque você não olhou o seu WhatsApp na hora do seu almoço ou no seu final do dia. Então, essa é a grande discussão. A tecnologia para quem serve para quem? Então, deveria ser até para a diminuição da jornada de trabalho. Então, sou bancária e eu vejo que isso não aconteceu. Ao contrário, isso diminuiu, o uso da tecnologia dessa indústria 4.0, ela diminuiu os custos das empresas, porque hoje nós trabalhamos para os bancos e várias outras coisas. Então, quem faz lá, pega o extrato, somos nós. A gente que faz todo o trabalho, faz o PIX, faz não sei o quê e paga a taxa. E, enquanto isso, o bancário lá atrás não diminuiu a sua jornada. Você vai em outras empresas, é a mesma coisa. Você usou a tecnologia para diminuir muito o seu custo, mas o trabalhador não se diminuiu a jornada de trabalho. Ao contrário, aumentou. E isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você vê isso e vê uma exclusão de pessoas dessa tecnologia. Lógico que o livro aqui não vai falar de tudo isso, mas ele faz pensar muito nisso. Como eu falava, gente, a gente vai no futuro. É tudo tecnologia. E aí? E os trabalhadores? Vai fazer o quê? E nós, enquanto sociedade? E essa é uma questão de soberania mesmo. O que o Brasil vai ser no futuro com toda essa tecnologia? Então, é isso um pouco que a gente tem debatido, que o Instituto coloca, porque esse é o perfil dele, de sempre fazer os debates, ambos, de pensar a tecnologia. E, mais uma vez, obrigado ao Paulo Camoto, à Fundação, que sempre tem nos apoiado. E hoje nós viemos aqui... Pode chamar, não é? Para ouvir aqui os autores. Então, o primeiro que nós vamos ouvir aqui é o Aaron. E o Aaron Scheiner. Falei certinho? Scheiner? Scheiner. Os nomes difíceis aqui. Schneider. Schneider. Ele é coordenador da Cátedra Leo Bloch e professor de estudos internacionais na Universidade de Denver. É autor de China, América Latina e a Economia Global. Questões econômicas, históricas e nacionais. Renew Orleans, desenvolvimento globalizado e resistência dos trabalhadores após o furacão da Catrina. E construção dos estados e regimes fiscais na América Central. E, mais recentemente, é o organizador aqui do nosso Soberania Popular na Era Digital. Com a palavra, Aaron Scheiner, você tem de 10 a 15 minutos para expor para a gente. Boa noite. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Hoje é festa, celebração do livro. Então, para começar uma celebração, é convidar os amigos a tomar um drink e ter uma celebração. E também agradecer a todos os que fizeram possível esse trabalho, esse livro. Então, temos aqui vários. Temos André, que foi autor de um dos capítulos e participou no curso, que foi a fonte desse livro. Natália está aqui. Ela é amiga desde muitos anos. E também ela fez a legenda nas aulas, que tem legendado em português, algumas partes para apresentação. Não sei se está Pedro Gabriel, mas teve um funcionário do Instituto Lula, que ele ajudou muito no curso, Luiz Vita. Não está, mas ele também foi essencial na produção do livro. O Kelvin, que é estudante do Denver, mas é paulista aqui. Ele ajudou no momento em que eu estava preparando o livro, com outras partes do meu trabalho. Reconheço aqui a... Bom, Cristiane e Carol, que me ajudaram a disseminar esse livro, o ano passado, na Escola Florestan Fernandes, que tem um boné do UST para mostrar. Ivone, Paulo e Carlos, obrigado por esse convite. Então, o curso que fiz, produz esse livro, que saiu em português, vai sair em espanhol, pela Universidade de Costa Rica, vai sair em inglês, na Universidade de Nova York. Então, espero que tenha um impacto e produza um debate público sobre esses assuntos. E o assunto central do livro é que estamos num momento novo do capitalismo global, do capitalismo e geopolítica. E a palavra digitalização ajuda a entender o que está passando no mundo agora. Entendemos que a globalização foi definida por a cadeia global de valor, que podíamos tirar material-prima da Terra, transformá-lo em um lugar, assemblar, juntá-lo em outro lugar, distribuir em outro lugar, consumir em outro lugar. E tudo isso agregava valor em uma cadeia de produção integrada internacionalmente. Agora, estamos num momento onde dados são as materiais-primas. e quem gera, colhe, colhe, coleta, almacena, analisa e modifica dados, pode controlar o valor produzido nessa cadeia. Lula acaba de propor uma regulação no Uber, que tem que pagar um salário mínimo ao condutor de Uber. Ótimo. Uber falou, tudo bem. Por que não? Por que não reclamaram? Porque Uber faz carona, vende o transporte. Isso é verdade. Mas Uber não fez lucro até esse ano. em toda a sua história. Não fez lucro vendendo carona. O dinheiro de Uber e o poder de Uber vem dos dados que controla, porque sabe aonde nós vamos e junta todos esses dados para dizer aonde deve abrir o próximo Starbucks. Aonde deve abrir o próximo banco. Esses dados é o que Uber vende. Não vende carona. Não é isso que é o central dele. O central dele é o controle de dados. Então, dados são como a matéria-prima. O novo petróleo são dados. Vou usar essa analogia e pensamos nessa analogia que a nova matéria-prima são dados. E tem outra analogia que vou mencionar depois. Mas é bom lembrar que dados são a nova matéria-prima. E como foi que estabeleceu dados como a nova matéria-prima? Foi a crise do neoliberalismo. Em 2009, o capital não tinha aonde acumular. Então, com todo esse dinheiro que foi invertido na economia internacional, do liquidez, que colocou os países desenvolvidos nos bancos, esse dinheiro tinha que ir a algum lugar. E foram as companhias digitais que juntaram todo esse dinheiro e usam esse dinheiro para concentrar o controle sobre os dados. Utilizando o seu poder de entrar primeiro nos mercados e poder de monopólio para comprar outras companhias, fazer com que o Uber também entregue comida. Não são pessoas. São os setores de lado do Uber. Então, usam essa quantidade de dinheiro para controlar todo o setor de informação. e uma vez que tem essa informação, agora ninguém pode inventar um novo Uber, um novo Facebook, porque eles têm tanto poder, controle sobre dados, que excluem qualquer competidor. Então, tem um poder de mercado quase monopolístico. e usam, como falamos, esse poder também para controlar quem trabalha nessa cadeia. O condutor de Uber está reem da companhia, porque a companhia tem o algoritmo e os dados. Então, mas Uber tem poder sobre os trabalhadores, não somente por isso, mas também porque invisibilizou o trabalhador. O trabalhador agora não trabalha para Uber, é um empreendedor. Então, invisibilizou quem está trabalhando e trabalha muito. Mas também invisibilizou que nós estamos todos trabalhando quando usamos o WhatsApp, produzindo dados que estão colhidos. Ou no Facebook, produzindo dados sobre nós. Esse é trabalho não pagado. Então, invisibilizou, modificou o mundo do trabalho. Isso é um desafio para todos nós. Então, o livro veja esse mundo onde agora o capital não compete entre os capitais, tem monopólio, e o trabalhador não é mais trabalhador. Então, Janos Varoufakis fala do tecnofeudalismo, que pensamos nós da esquerda que do capitalismo íamos evoluir a algo melhor, comunismo, socialismo. Íamos para trás. Agora estamos de novo servidores de um poder monopolístico que não nos trata como trabalhador. Nem existe o trabalho assalariado mais. então, esse livro está escrito com duas perguntas em central. Primeiro, o que podem fazer os países em desenvolvimento frente a companhias quase monopolísticas que vêm do norte? Os dados que produzem todos os brasileiros em seu WhatsApp, em seu Facebook, em seu Uber, em suas vidas, no dia a dia. Passamos um webcam, dados, informação, capturado por alguém. Estamos produzindo sempre dados, informação que uma companhia monopolística controla. Então, como um país em desenvolvimento pode assegurar que algo do valor produzido dos brasileiros que estão produzindo dados, dos indianos, dos norte-americanos, dos europeus, algo desse valor que junta tudo dentro dessa matéria-prima seja da soberania do país, que volta para o país, uma parte desse valor. Então, temos esse aspecto dos países em desenvolvimento que podem fazer e, segundo, que podem fazer o setor trabalhador, as pessoas que trabalham em setores populares frente a esse desafio da nova sociedade. Então, simplesmente, rapidinho, para falar dos capítulos, dessas secções do livro, num momento, que não quero passar o tempo, temos uma secção histórica, que temos que lembrar que temos passado por momentos que também onde a tecnologia modificou a forma de produzir, de governar, de viver. Então, falamos da digitalização como a quarta revolução industrial, podemos ver a primeira revolução industrial, onde também mudou tudo, mudou toda a forma de produzir valor. Isso foi a passagem de feudalismo até o capitalismo. A industrialização teve esse momento e tivemos como sociedade que recolocar nossa forma de viver dentro de nossos valores. Então, decidir que existia um salário mínimo, que as crianças não tinham que estar morrendo na fábrica. Então, tivemos que colocar regulações na vida produtiva para que responda aos nossos valores. Isso foi uma luta. Então, estamos frente a um novo momento de luta. Então, os capítulos históricos cobrem essa discussão, o capítulo da Lizzie O'Shea, uma australiana superinteressante, Rafael Lloris, que não chegou ainda, mas ele, um brasileiro, que escreveu um capítulo muito interessante. Temos outra secção que fala da forma que as coletividades temos que redefinir. na época industrial, entendemos que, eventualmente entendemos que existiam forças sociais que tinham que ter um debate de como organizar a sociedade. Os trabalhadores tinham que organizar em sindicatos e ter uma voz dentro desse debate. E os empresários tinham uma forma de entrar nesse debate. Então, as coletividades eram entendidas, trabalhador, empresário, Estado, tinham que entrar nesse debate. Quais são as coletividades? Bom, os trabalhadores de Uber podem sindicalizar, podemos imaginá-los como uma coletividade. Mas, e os que usam Facebook? Ou que usam WhatsApp? Estão produzindo informação, produzindo dados. Quem representa esse grupo? Quem representa onde sejam representados os países em desenvolvimento que dependem dessas tecnologias? precisam Amazon? Precisa um Facebook? Não sei se precisa, mas se não participam nessas redes, estão perdendo algo. Mas como articular uma coletividade de interesse desse grupo? Então, a segunda secção, e tem uns capítulos super interessantes, um do Ivan da Costa Marques, que é excelente, ele foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciências e Tecnologias, ele foi estudante do curso, mas cada estudante, outro estudante que escreve um ensaio final, eu tirei alguns deles para incluir no livro, porque eram excelentes, ele fala um pouco de como essas coletividades mudam, a relação entre homem e mulher, humano e máquina e o mercado, que essa relação muda com a produção de valores em cima dos dados. Neda Atanasoski escreve um capítulo feminista, antirracista, anticapitalista, e coloca um termo muito interessante, o racial techno-capitalism, o capitalismo tecnológico racial, que a forma que esse controle de dados está manifestando tem impactos diferentes em diferentes gêneros e raças e territórios, então precisamos entrar com essas dimensões para entender como formar coletividade que podem responder. e finalmente elaboramos uns capítulos que falam da forma que os países em desenvolvimento podem articular políticas industriais digitais, políticas industriais digitais. O Parminder indianos contribuem com uma ideia de que os dados não são somente matéria-prima, são o petróleo novo, é verdade, mas também o ferrocarril, o trem, o train tracks, ferrovia, é linha de trem, ferrovia, porque se em desenvolvimento os estados construem, produzem dados, organizam esses dados, oferecem esses dados como um bem público, aí o resto da sociedade pode construir coisas em cima, aplicativos utilizando a informação pessoal na Índia de saúde, identificação, e essas informações vêm do setor público, aí um aplicativo que ajuda as pessoas que têm doença de coração, então, uma vez que o estado estabelece toda essa infraestrutura, então, dados são também infraestrutura, a linha de trem, então, se as sociedades produzem a infraestrutura, aí, se os estados produzem essa infraestrutura, o resto da sociedade pode construir em cima disso, então, vou terminar aqui, só dizendo que temos um capítulo da China, Alessandro Teixeira, que é conhecido aqui, e um estudante dele na China, falam como a China responde a essa pergunta, produzir os bens públicos, digital public goods, os bens públicos digitais, para que as empresas e a sociedade podem construir em cima dessa infraestrutura, então, com essas duas analogias, eu sinto que entendemos muito o desafio que enfrentamos, mas também possibilidades de construir novas coletividades, novas identidades, e uma certa soberania popular frente a essas mudanças. Vou fechar aqui, eu acho que a Ivone vai apresentar meu colega Andrei, mas eu queria que um dos autores de capítulos apresentasse o seu capítulo, porque são bons, mas também para apreciar que cada um tem uma perspectiva pessoal para apresentar nesse livro, e o livro é fruto dessa combinação. Então, feliz dia. Obrigada. 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 Bom, vou passar agora ao André Leiner, que é arquiteto, certo, André? Isso. Mestre em artes pela Arquitetural Association of London, honra ao mérito em administração pública, também pela EBAP da FGV. Pesquisa no núcleo de democracia e ação coletiva do CEBRAP. Foi membro fundador da Rede Brasileira de Conselhos. Ganhou o prêmio Alex Stanhope Prize em design pela Arquitetura Association de Londres e o prêmio IF Design Awards com a empresa Cayena Informática em Inovação de Serviços Públicos pela Federação Alemã da Indústria. Desenvolve projeto doutorado na PoliUSP e na FEFELED. Na primeira, de Governança Urbana e na segunda, Inteligência Artificial e Inovação. Boa noite. Alô, alô, alô. Pronto. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, uma satisfação enorme estar aqui. É uma alegria. Esse foi um trabalho que levou, sei lá, três anos, que começou durante a pandemia. E tenho que agradecer inicialmente ao professor Márcio Pochmann por toda a inspiração de trazer esse debate, essa discussão num momento tão delicado. E estendo, então, meus agradecimentos à Fundação Perseu Abramo, ao Instituto Lula, ao presidente Paulo Camoto, esqueci seu nome, desculpa, e à Ivone, por, enfim, levar adiante... Perdão, Ivone. A gente se conheceu hoje, né? por, enfim, levar adiante esse projeto. Eu tenho que também agradecer muito ao Aaron, porque o Aaron, ele foi fundamental em manter todos os autores animados. Foi um trabalho infernal, porque ele revisou minuciosamente todos os textos, ele corrigiu, e ele, de fato, é um coautor da peça que eu apresentei. Então, eu quero agradecer muito. Esse trabalho que eu vou falar um pouco hoje é um trabalho que é o desdobramento de uma pesquisa grande, que foi desenvolvido lá no SEBRAP, no Centro Brasileiro de Análise de Planejamento. Então, eu não tenho como deixar de agradecer também o Adrian Lavalle, que hoje é presidente do SEBRAP, que foi o coordenador dessa pesquisa, e a Maria do Carmo Albuquerque, que está hoje lá em Brasília, na Secretaria Nacional de Participação Social, trabalhando com o Pedro Pontual, que foi fundamental para a construção das ideias que estão sendo colocadas aqui. Esse debate, ele, que também, que eu vou trazer hoje, foi levado lá para a Secretaria Nacional, com o apoio do Félix Sanches, que vocês devem conhecer, e da professora Odais Sposati, que, enfim, é uma incansável lutadora pelos direitos e pela democracia. Então, eu tenho que agradecer também o Renato Simões e o pessoal da Secretaria por permitir a gente desdobrar esse trabalho. Soberania Popular na Era Digital tem pelo menos duas dimensões. Uma dimensão infraestrutural, que o Aron comentou, que diz respeito à infraestrutura mesmo de telecomunicações, bases de dados, uma coisa bem hard. Temos aqui o Sérgio Amadeu, uma referência, um colega que eu conheci há pouco tempo, mas que, enfim, é uma pessoa que está pensando isso de maneira muito interessante. E aí tem um outro aspecto dessa soberania popular, que é a captura de corações e mentes. Porque, na hora que você vai operar uma coisa dessa, você é imerso num ambiente, e aí você, enfim, a tua vontade, a tua paixão é capturada por esses jogos, por essa maneira de interagir ali. Então, um dos aspectos da soberania popular, que eu trago na minha discussão, é a vontade das pessoas e a vontade dos coletivos. Então, isso diz respeito a uma dimensão estritamente política de organização das pessoas na utilização dessas infraestruturas. E aí eu vou discutir sobre a possibilidade de construir um capital político a partir daí. Da reunião entre essa dimensão infraestrutural e dessa dimensão de vontade popular, nasce, ou desse cruzamento, tem um peso geopolítico. Obviamente, que todas as empresas estrangeiras, na medida que coletam dados no Brasil, elas começam a ocupar esse país por meio da economia, começam a aprofundar seu modo de expropriação, começam a, enfim, realizar o seu projeto, que é um projeto antigo, de expropriação do território das pessoas. Então, assim, agora eu vou ler rapidamente para não me perder, porque, enfim, é um assunto apaixonante, a gente poderia sair falando, mas o capítulo que eu desenvolvo é um capítulo sobre falar sobre esperança e sobre soberania popular na era digital. Isso é uma questão, é uma coisa que toca a gente lá no coração. E o que a gente argumenta, nesse capítulo, é que a tecnologia pode ser utilizada para formar uma força coletiva. Isso a gente já sabe, porque, enfim, essa força coletiva é capturada pelo capital para determinados fins. todo mundo sabe que o Facebook capturou forças sociais para realizar o Brexit, fazer, promover golpes de Estado, enfim, isso já é mais do que conhecido. E a ideia de que a gente possa utilizar isso para utilizar uma força coletiva, enfim, consciente e legítima e soberana, abre uma perspectiva para a esquerda que, além de lutar por direitos, pode se posicionar como uma força econômica e política contundente. Então, a gente está falando da possibilidade de formar a capital popular em larga escala. E o argumento é que o mesmo algoritmo que orienta o comportamento social pode ser ajustado para agregar entendimentos, fortalecer a ação democrática e dinamizar a economia. A Aldaísa lembra que um em cada quatro brasileiros hoje estão alijados de qualquer perspectiva de possibilidade de ação democrática. A gente está falando dos beneficiários do Bolsa Família. Então, imagina se você coloca essa força em campo. É enorme. É possível mobilizar essa economia e, a partir disso, mudar a economia como um todo. Então, o que o capítulo argumenta, não diretamente, mas é sobre isso que a gente vai falar, que para isso acontecer é necessário bancarizar a participação, construir uma infraestrutura para a participação comparável à do sistema financeiro, dos bancos. E que isso pode ampliar radicalmente as bases de inclusão social e de ganho de bem-estar. Os experimentos que a gente realizou lá no Rio Doce, junto com o Cebrap, mostrou que é possível constituir isso em um campo extraordinariamente curto, pois o funcionamento democrático está introjetado na nossa sociedade, pelo menos ainda. Então, você traz uma dinâmica democrática de participação, as pessoas ainda reagem positivamente, porque elas não estão totalmente contaminadas pelo pensamento individualizante e liberal. Então, a gente tem uma urgência aí. A gente testou no Rio Doce e funcionou lindamente. Com um extensionista em campo, atendemos cinco municípios, reunimos 30 mil votos e mobilizamos 5 mil pessoas organicamente que acabaram alimentando processos abraçados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a Samarco. E funcionou. isso permitiu que a gente construísse bases populares de entendimento interpessoal em âmbito local e regional, facilitando diálogos à construção de fóruns e redes de articulação política. No texto, a gente argumenta que essa prática pode dar origem ao que a gente designa de um capital popular. Uma economia e um regime de trocas equitativo e orgânico que opera subjacente ao regime econômico atual, influenciando ele. funciona assim. Não é nenhuma ciência de foguete. Suponha que você recebe R$ 5,00 por ensaios e que você pudesse destinar esses R$ 5,00 por meio de um cartão tipo Bolsa Família no que quisesse ver o investimento na sua região, no seu bairro, etc. Ou seja, você recebe isso como crédito, não pode sacar, mas você pode depositar isso em uma rúbrica. e que as outras pessoas fizessem a mesma coisa, criando os fundos setoriais de base territorial. Então, que você pudesse participar de dinâmicas coletivas para estabelecer o destino desse recurso acumulado coletivamente. Se fosse todo o Brasil R$ 5,00, a gente teria R$ 900 milhões mês e R$ 10,00 e R$ 800 anos. É muito? É, mas não é tanto. O Nunes desviou R$ 4,00 só esse ano. Então, a pergunta que se faz é, as bolsas de valor já não realizam isso? Quer dizer, não constroem a argumentação, a regimenta, a capital difuso, coletivo e destina? Fazem? Pois bem, é isso mesmo que a gente está propondo. A gente desenhou um arcabouço equitativo para universalizar o direito de investimento e a imaginação de uma possibilidade de futuro por parte do campo popular. Isso altera o campo de investimento destinado exclusivamente à manutenção de privilégios. É sobre isso que esse capítulo fala, é sobre essa perspectiva e argumenta que a ação de massas é compatível com participação social. Então, os experimentos realizados demonstram que o processo deliberativo é capaz de organizar o processo comunicacional. E, normalmente, o que acontece é o oposto. que o processo comunicacional ordena e determina os resultados do processo deliberativo. E a gente prova que o contrário é possível. E isso é uma notícia alviçareira. A gente entende que é preciso por isso em prática e conferir peso devido à participação social nas políticas públicas e na economia. Não há futuro sem inclusão e é preciso ampliar radicalmente as bases de diálogo econômico e incluir literalmente a todos. Experimentos realizados mostram que isso não é só possível, mas é replicável e mensurável. Basta a gente fazer que dá certo. Obrigado. agradeço a vocês pela André e o Aron pela introdução, vocês fizeram uma introdução aos temas que estão aqui. Eu estava me lembrando de uma das frases que muitas vezes tem em alguns livros de economia que a perspectiva, o objetivo daquele estudo, daquele livro, não é propriamente resolver uma questão, mas é ajudar a organizar um problema. E aí a resposta não está, e talvez não esteja claro quando e como ela vai ser concluída. eu estou com a seguinte impressão, ao lançar essa coleção, o Instituto Lula que tem uma característica de ser um instigador, sempre um Instituto, um local inquieto, buscando questões, está um pouco à frente daquele debate médio. Acho que esse papel é muito claro na história do Instituto Lula. Então, ao tomar a iniciativa, eu acho que tem uma qualidade de contribuir para ajudar a formular problemas e fazer com que esses problemas sejam parte de um ambiente, de uma comunidade como nós somos, grande, que mesmo que não tenha prontas as respostas, vai estar melhor sabendo problemas que tem que enfrentar. Eu estou com essa ideia e acho que para a fundação é fundamental, é muito importante, porque nós temos buscado encontrar temas, autores que entram na discussão da democracia no sentido que marca a origem do PT, que é a democracia que vai na direção da igualdade social e ao mesmo tempo da liberdade e da soberania. Então, a ideia da soberania dentro da democracia só pode ser, né, a soberania popular só pode desistir numa democracia e cada vez ela é mais escorregadia, né, ela está mais distante e nós temos hoje mais uma situação de crise democrática do que de encaminhamento para uma soberania popular. E a introdução, eu acho que é muito feliz essa iniciativa de uma reflexão sobre o que que significa uma revolução digital e como o Aron colocou muito bem, comandada pelos capitalistas. Ela não está comandada por nós, né, pela esquerda, pelo povo, pela pela república popular. A não ser, eu vi aqui uma parte que há uma discussão de ilhas e no caso uma ilha gigantesca que seria a China. não sei se algum vai tratar sobre a Índia, que é outra coisa, outro lugar gigante, e que tem muita atividade de produção de conhecimento. Então, eu acho que a gente estará realizado se tiver cumprido esse papel. Estou puxando minha tradição da economia. E o Aron falou do Luiz Vita, que teve um papel importante, é bom, e o Paulo falou do Márcio Postman, com sua capacidade inventiva, e eu queria falar também do Rogério Chaves, que é nosso coordenador editorial, que estava aqui, está ali, Rogério, e da Raquel Costa, que é nossa assistente, que sem eles não existe uma editora. E a busca de construir, de entender o livro como uma espécie de organizador coletivo de uma cultura alternativa que existe hoje, é a missão que a nossa editora tem. E acho que com isso hoje a gente deu um pequeno passo nessa direção. Então, nós abrimos então para questões, para intervenções, e anotamos, quem levantar já fala o nome, que eu vou anotando. Levantando a mão. Eu sou o João Cassino, sou do Setorial de Ciência e Tecnologia do PT, também sou aluno do Sérgio Amadeu, na Universidade Federal do ABC. Então, eu não li o livro, porque eu peguei ele agora, mas a gente estuda esse tema com bastante profundidade, e um dos debates que a gente faz lá na Federal é sobre esse termo, os dados são o novo petróleo, e a gente acha esse termo ruim, porque o petróleo é um bem escasso, e o dado não é um bem escasso, é um imaterial que pode ser reproduzido. Então, na verdade, o que essas grandes corporações fazem é criar instrumentos para tornar o imaterial escasso, e assim controlar. Dessa forma, eu acho que se o nosso objetivo é atingir uma soberania digital, uma soberania popular digital, nós temos que olhar principalmente para a infraestrutura, infraestrutura que vai desde energia elétrica, porque a energia elétrica no mundo digital, nos data centers, é um problema ambiental pesadíssimo, mas infraestrutura de telecomunicação que foi privatizada aqui no governo Fernando Henrique, infraestrutura de data center, hoje aqui no Brasil, se você quer montar qualquer negócio, você não põe nos Estados Unidos que é mais barato, é óbvio que é mais barato, mas se nós não enfrentarmos essa limitação e criar os data centers aqui, a gente não vai sair disso nunca, e aí já entro software na infraestrutura, dado a infraestrutura como vocês falaram, as aplicações são infraestrutura, então, eu acho que a questão da soberania popular deve voltar ao controle das infraestruturas, na época, só para concluir, quando entrou a internet comercial, a internet vem desde a década de 60, a comercial a partir da década de 90 que conseguiu se popularizar, você tinha uma grande internet vai mudar tudo, vai popularizar o conhecimento, todo mundo vai conseguir estudar mais, e o que a gente viu são as fake news, a desinformação, a pós-verdade, mas isso se dava porque se eu tivesse um computador na minha casa, eu tinha o mesmo poder que o Bill Gates, que um outro grande empresário, hoje não é mais assim, a concentração da infraestrutura na mão dessas grandes corporações, ela muda completamente a realidade de que foi pensada há 20, 25 anos atrás, por exemplo, no Abadão Manuel Castel, Castel, é isso, obrigado. Obrigado, Cassino, aqui tem o Luiz, espera aí que vai chegar o microfone. aqui é a minha esquerda, eu sou da esquerda mesmo. Bom, meu nome é Luiz Alberto Carvalho, eu sou economista, sou doutor em História Econômica, sou mestre em Economia e pós-graduado pela Columbia University em Economia Internacional. Só que eu não militava exatamente nisso, eu tinha uma, eu tive por mais de 30 anos, uma software house que era a única que lidava com TI para o agro-business no Brasil. E de mais tarde, com a entrada do SAP e da TOTUS, eu fui perdendo o mercado, não tinha capital para competir e fui deixando. Só que eu aprendi muito, eu aprendi como funcionava a internet durante alguns períodos, eu fiz todos os cursos que existiam a respeito de protocolos e tal, tanto aqui no Brasil como no Canadá e nos Estados Unidos. E eu tenho uma, minha fala é absolutamente complementar a do meu amigo ali anterior. Nenhum trem anda numa ferrovia que não seja feita com trilho. E o grande problema que nós temos hoje é que quando os Estados Unidos liberaram a Arpanet para se transformar no que hoje nós conhecemos como internet, eles mantiveram dentro do Estado a IANA. IANA é a Internet Address Number Authority. A diferença de uma Authority para uma Agence é que a Agence é independente e a Authority não. Ela pertence, de fato, ao governo e obedece ao governo. E ela ela dá todos os endereços IP do mundo. Não são só dos Estados Unidos, mas do mundo. Então, cada país tem o seu bloco IP. E, na medida em que cada país tem o seu bloco IP, a gente não para para pensar, mas, de um dia para o outro, os americanos podem desligar o Brasil. basta que o bloco IP a que nós pertencemos seja dado como IP inválido, não vai funcionar um semáforo, não vai funcionar um banco, não vai funcionar nada. E nós não temos essa consciência. Então, quando a grande diferença é que a Rússia, a China e a Índia, os três países montaram seus sistemas de IANA e elas se comunicam com o exterior a partir de big proxies, quer dizer, elas têm como se fossem suítes gigantescas e, a partir dali, elas se comunicam com o interior. Bom, a própria guerra entre a OTAN e a Rússia, ela já teria acabado há muito tempo se não fosse o fato da Rússia ter montado a própria IANA, não é? Porque os americanos simplesmente saberiam ou eles teriam condições e saber exatamente o que está trafegando entre um endereço IP e o outro. E eu fico impressionado porque nós nos preocupamos com o fim, só que nós não pomos uma fronteira física para os nossos dados. Então, eu diria que a medida como também o mundo árabe está acordando para isso e está montando sua própria infraestrutura, sua própria IANA ou equivalente à IANA, o Brasil precisa urgentemente montar a sua para que nós possamos, a exemplo de tudo que foi dito aqui, certo? Ter um controle, ter uma fronteira, ter uma doana de dados. A doana é essa que vai fazer, que vai permitir entre o que a gente quer e saia entre o que a gente precisa e saia o que a gente quer. E o mais importante nisso tudo é que isso pode se reverter inclusive financeiramente, economicamente para o Estado brasileiro e para a população brasileira, porque nós hoje produzimos dados, para vocês terem uma ideia, eu não quero me delongar, mas isso eu tenho que dizer, todas as vezes que você tem o seu rosto identificado para assinar um contrato, o servidor não está aqui no Brasil. Então, você tem, são 70 parâmetros, na verdade, sendo que 40 são abroad, são fora do Brasil e 30 são locais dentro do seu aparelho. Então, quer dizer, o próprio protocolo de reconhecimento facial não é processado dentro do Brasil, é processado fora. Se nós tivéssemos uma IANA, nós teríamos controle sobre o que entra e o que sai. E daí para frente, porque eu virei à noite lendo o livro de cabo a rabo, e eu elogio demais, aí nós podemos aplicar tudo o que está lá dentro. Nós podemos ter uma esperança diferente, certo? Bom, falei para caramba, desculpe. Vocês querem fazer um bloco de respostas e daí a gente abre para mais perguntas? Vamos ver se tem quem mais gostaria de falar. Podemos fazer uma sequência, quem quiser falar, vai dando um final, e depois ao final vocês fazem uma conclusão e a Ivone faria uma colocação final. Perseu Abramo, Instituto Lula, para trazer, por trazer esse debate sobre soberania nesse momento. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do que está claramente colocada hoje, que existe uma divisão internacional do trabalho cujo elemento crucial de capital nela chama-se dados, conforme foi bem exposto pelo Aron. E o dado é o insumo principal da inteligência artificial, que é um nome fantasia, porque o que nós estamos falando é de sistemas estatísticos com alto poder computacional. a inteligência artificial realmente existente são sistemas algorítmicos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, que também são marcas fantasia, porque máquina não aprende nada. O que nós temos, na verdade, é um processo de tratamento de dados, de muitos dados, de bases de dados gigantescas para se extrair padrões. O próprio GPT é isso, ele tem 175 bilhões de parâmetros, que são valores numéricos, com base em 590 bilhões de textos, que são bases de dados. Então, quando você pergunta para o GPT o que o Machado de Assis achava do Dom Pedro II, ele provavelmente gasta um celular de bateria para rodar o banco de dados e montar o modelo de resposta. Então, curiosamente, a inteligência artificial pensam os pesquisadores da área, elas estão projetando um gasto de energia em 2030, que é já o treinamento de modelos de linguagem natural, chamados inteligência generativa, a partir do Transformer, que é o T do GPT, ele vai estar consumindo 10% da energia do planeta. Por quê? Porque não se para de coletar dados. É uma projeção, você fala, isso é um exagero, pode ser um exagero, mas o consumo já da base dos data centers, esse armazenamento de dados, já é 2% do gasto de energia mundial. E aí eu queria só reforçar, a ideia da soberania é tão importante, mas se vocês entrarem hoje, convido a todas, no sougov.br, e entrar no termo de busca, eu sou pesquisador, eu tenho que ler termo de busca, não é obrigatório ler, mas seria bom. E você chegar, dá uma busca, porque ele é muito longo, dá uma busca no termo IBM, aí você vai chegar lá, no sougov, que ele usa os dados de um milhão de servidores públicos, federais, civis e militares e seus pensionistas, para treinar os algoritmos da IBM, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Então, nós, no mundo onde os dados têm o alto valor agregado, a gente não pensa em mantê-los em nosso país, e não pensa utilizá-los para criar soluções de inteligência de máquina nossas. E aí você fala, pô, mas claro, colega, isso gasta muito dinheiro, por isso que o MEC entrega, o Ministério da Educação, entrega os dados do desempenho escolar dos nossos adolescentes para a Microsoft Azuri, nos Estados Unidos também. mas nada disso é um problema, porque é mais barato. O neoliberalismo manda que nós tenhamos a solução mais barata e continuamos nela. E, por fim, vêm aí as soluções, porque já na Europa eles têm, a Europa vai dar um, chega para lá nos Estados Unidos, que vai ter que localizar os dados na União Europeia. E não por outro motivo, a Oracle já lançou a nuvem soberana da Oracle. e a Microsoft já lançou a nuvem soberana da Microsoft. E a Amazon não poderia deixar de ter por menos e lançou a nuvem soberana da Amazon, a Amazônica. Que, aliás, a gente tem um comitê gestor da internet no Brasil e nós perdemos na ICANN, nós perdemos a proibição da Amazon usar o domínio Amazon, porque a Amazon é uma região do mundo. Mas você vê como a disputa ela é semiológica, semiótica, concreta, e vamos em frente. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, nós vamos ter que disputar o termo soberania agora, porque já está chegando aqui no Brasil a ideia de que soberania é, na verdade, ter o dado numa grande big tech. E soberania é, na verdade, não só isso. Por isso que vocês qualificaram bem, talvez soberania local, soberania popular, soberania tecnológica, eu acho que esse debate que vocês estão trazendo, ele é fundamental. Então, eu parabenizo muito por vocês estarem lançando isso nesse momento aqui. Valeu. Boa noite, eu sou a Ana Flávia, diretora do Instituto Lula. do Instituto Lula e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA USP. Estou fazendo sobre as transformações da empresa de comunicação diante da plataformização. Estou pesquisando a Globoplay no meu estudo de caso. Só trocar o microfone. E, nesse processo de transformação da Globo, eu descobri que a Palantir é a principal fornecedora de infraestrutura da Globo, da Rede Globo, que mudou todo o seu negócio para explorar os dados dos brasileiros. hoje a Rede Globo tem 140 milhões de dados sistematizados no Globo ID e a Palantir, que é uma empresa que vocês conhecem, mas quem não conhece, a Palantir é a empresa que ajudou a achar o Osama Bin Laden. Então, ela faz o maior cruzamento de bancos de dados públicos e privados do mundo. E ela, hoje, tem todos os dados do brasileiro. Não só ela, como a Google, que a Globo mudou o seu data center todo para a nuvem da Google. Então, esse debate que a gente está fazendo aqui de soberania, ele é na prática. Então, às vezes, a gente fala assim, mas é a nuvem. Não, a gente precisa esclarecer e fazer esse letramento que a nuvem é o servidor, tem que ter um local, tem que ter energia elétrica, tem que ter baixa temperatura. Tem uma série de tangibilidade que, por mais que o dado seja intangível e a sua mediação, cada mediação, cada vez que você faz a mediação com um dado, ele se transforma e é por isso que ele não pode ser comparado ao petróleo, porque ele é inesgotável, assim como o nosso comportamento, assim como a gente se mova, assim como a gente cada dia faz um caminho para o trabalho, é esse tipo de dado que a gente está gerando. Então, acho que quando a gente fala assim, o que fazer, nós precisamos primeiro conscientizar as pessoas da importância desse debate. E acho que a gente tem um momento único, que é o governo Lula 3.0, para fazer esse debate e dizer, olha, nós precisamos ter a nossa infraestrutura, mas nós também precisamos ter que as escolas, as crianças, os adolescentes, e a juventude precisamos saber mais sobre esse assunto, precisamos levar esse assunto para áreas que a gente tem dificuldade de desenvolver a indústria, como, por exemplo, na região norte, poderia ter ali um polo de desenvolvimento que tem baixo impacto no meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisava mais sintonizar e conscientizar, ajudar a conscientizar as pessoas do que a gente está falando. Não é linguagem HTML, não é Python, não é isso, não é a lógica algorítmica, a gente precisa chegar e mostrar o quanto esse debate é fundamental para a nossa soberania e o que a gente vai ser depois, porque vai sobrar para nós brasileiros só gerar dados. Esse é o problema. A gente não desenvolve software, a gente não desenvolve hardware, a gente não desenvolve infraestrutura, e vai sobrar para a gente o quê? Ficar alimentando dados ou treinar o serviço ali da Google, da Facebook, para identificar quando é pornografia, a mais baixa escala da divisão social do trabalho nessa economia de dados. É muito importante fazer esse debate, porque o Sérgio está aqui, as pessoas falam não, mas a internet, essa praça pública, faz muito tempo que não pode ser considerada como uma esfera pública, como uma praça pública. Tem até um novo tipo de capitalismo, que para mim é tudo capitalismo, mas capitalismo de plataforma. E a gente, inclusive, coloca todas as nossas disputas na métrica das redes sociais, que fomenta o capitalismo de plataforma. Então, tem alguma coisa errada na nossa contra-hegemonia e nos nossos objetivos estratégicos para a gente chegar até lá. E acho que vamos encerrar as perguntas. E a Ana esqueceu de falar que ela também é diretora do Instituto Lula aí também, né? Falou? Falou? Eu não vi ela falando. Gente, boa noite. Meu nome é Renata. Eu não domino muito essa questão de tecnologia. Na verdade, eu não ia nem falar. Eu estou aprendendo muito aqui. Estou assim, nossa, estou chocada com cada fala. Eu falei, não cabe uma fala minha aqui. Mas eu vou fazer. Mas eu sou enfermeira de UBS. UBS apanha muito nessa questão de tecnologia. A gente sofre muito. Está lá no tempo das cavernas com relação à tecnologia. Mas eu só queria a coragem de pegar o microfone para falar por conta da palavra robô que o companheiro aqui usou. Porque, assim, de um lado que a gente tem essa falta de tecnologia no serviço público, tem um hospital, acho que não devo nem falar o nome. Muita gente vai saber qual é. Eu fiquei abismada ontem com um vídeo que a minha irmã trabalha lá. E ela mostrou um vídeo de um robozinho. Robozinho mesmo. É como se fosse uma gavetinha, um armarinho, que ele que está fazendo o processo de levar as medicações da farmácia para o posto de enfermagem. E esse robozinho, ele chega lá, ele abre a gavetinha, a pessoa pega, confirma tudo. Depois que fala para ele assim, está ok. Ele agradece. Minha irmã encontrou ele no elevador. Ele falou assim, obrigada por não ter pisado em mim. Gente, eu fiquei chocada ver o vídeo do robozinho. Só que ela falou que teve um problema. Uma funcionária chegou cinco horas da manhã para entregar uma medicação atrasada porque o robozinho se perdeu. Ele ficou perdido e disse que um absurdo para achar esse robozinho. Ficaram até três, quatro horas da manhã, não acharam, subiram, esqueceram ele para lá. Aí eu queria que falasse um pouquinho, porque um fator também que a IG é triste é que foram demitidos dez profissionais da farmácia por conta desse robozinho. Então, é uma tecnologia, é legal, é bacana, mas, por outro lado, tem esse sofrimento, essa questão aí. É só isso, gente. Podemos seguir aqui? Você falando... Bom, o Sérgio, que eu queria fazer a apresentação dele na hora que ele não vença, além de grande amigo, é professor dessa matéria que nós estamos discutindo e uma das vozes críticas e construtivas da esquerda brasileira e mundial, eu diria. Bom, além de professor do meu filho também, que é a parte que eu queria. Aprendeu muito com ele. Mas a companheira falando da... Nós vamos fazer na sequência aqui, passar primeiro para o André, depois para o Alan, e fica para a Ivone fazer o fechamento. Mas eu não resisto a só um comentário com o que a companheira acabou de falar, que lembra muito a introdução das máquinas na indústria, na formação da indústria, e a primeira reação dos trabalhadores antes do sindicato, antes de construir o sindicato, a organização, foi quebrar a máquina. Era um movimento ludista. citado no manifesto e em outros lugares da literatura, da nossa literatura. Mas eu acho que também volta nessa ideia boa de que o livro e muitos outros livros e iniciativas que se tem no mundo, e é impressionante como esse tema é um tema mundial, não é um tema local. Claro que tem problemas locais, mas é um tema mundial. mas é impressionante como se luta hoje no mundo para que a gente não vá para a linha, para a gente pular essa etapa de quebrar a máquina e ir para a etapa da revolução que nós devemos construir. Então, eu acho uma das coisas mais impressionantes que se desenvolve nesse movimento em torno da democratização real. Bom, não tem muito já? Companheiro André. Bom, falamos sobre muita coisa, eu vou reagir rapidamente. Primeira coisa que eu queria lembrar é que começou com o governo Temer, quando o governo Bolsonaro assumiu, ele destruiu as bases de dados do governo federal. quer dizer, vocês não precisam ir muito longe para lembrar o desespero que foi o ataque à FINEP, o apagamento das bases de dados dos SUAS, que não conseguiam montar suas conferências nacionais, saúde, etc. Então, e isso é uma coisa que acontece muito em governo, é um problemão. Outro dia estava com a Aldaísa, enfim, tinha uma companheira da Secretaria de Assistência Social, ela está no atual governo, porque ninguém conseguia tocar a secretaria, colocar alguém que sabia. Muito bem, de onde vinham os dados, porque tinham que operar recursos do Bolsa Família, de onde vinham os dados, ela tinha um backup pessoal, senão não acontecia. isso para dizer que quando a gente está falando de dados, qualquer estruturação, quer dizer, na hora que você cria alguém que é dono, você sabe quem que você tem que atacar, e se você derruba aquele cara, derruba tudo. Então, a gente, francamente, tem que superar o paradigma estrutural. isso aponta para um paradigma de transparência radical e de dados abertos. E todo mundo sabe que todos os dados dos brasileiros podem ser comprados no Largo 13, em Santa Mara. Tudo. Lá na Santa Efigênia. E o ponto é, qual é o limite da abertura dos dados? Então, assim, e hoje em dia, o que está acontecendo é uma coisa muito interessante, porque, estava conversando, inclusive, com o Sérgio, dessa manhã, que o paradigma da gestão de informação mudou ultimamente. Que você guardar um legado de dados para uma determinada finalidade, é uma finalidade específica, é um absurdo, não serve para nada. melhor você pegar o relatório e ler e guardar o arcabouço bruto de dados que pode permitir outras leituras. Se você corta o dado e você guarda ele para uma finalidade, você vai permitir que ele seja lido de uma maneira única e simples. E isso é muito ruim. Então, hoje em dia, os dados estão sendo guardados de maneira bruta, multimídia, e o grande valor tem sido na capacidade de processamento e análise desses dados. Então, o dado é amplo, aberto, bruto, tem que ter limites para você garantir, evidentemente, os direitos de cada um, mais o valor está na sua capacidade de processamento e análise. Porque a capacidade de processamento e análise vai determinar o desenho da memória. E eu não estou falando memória, não da memória RAM, estou falando da memória do ponto de vista de reconhecimento histórico daquilo que aconteceu. Então, aí, chamo aqui o meu colega, o Rogério Jordão, que é especialista nessa área. e ele está estudando memória. E aí, de novo, a cidade de São Paulo é retrato da memória do desenvolvimento da cidade. Cada milímetro quadrado aqui é fruto da obra de um trabalhador. Não há um trabalhador reconhecido na cidade de São Paulo inteira. E onde os trabalhadores estão localizados, são nas periferias, eles não são reconhecidos como cidadãos, nem o território deles. Então, isso é uma questão de memória, quer dizer, como é que você pega e você resgata o dado que pode ser, e você traduz isso de uma forma que constitua uma... uma... a possibilidade de acesso e reconhecimento de uma história e de uma expressão coletiva. então, isso para dizer que a gente precisa, junto com a colega ali, criar critérios para construir memória. E a memória de todas as classes sociais e especialmente das classes trabalhadoras que são responsáveis por tocar esse negócio todo. Não acontece. E o que está acontecendo é que a gente está sendo expropriado da nossa própria memória, na medida que a gente passa meses dentro de um Facebook colocando o que lá dentro? A sua memória, a tua história e os seus desejos ali. Então, enfim, é um pouco por aí que eu vejo e eu acho que, enfim, parece distópico, mas eu acho que dá para construir memória. Está aqui o colega fazendo, está aqui o outro colega, está aqui a gente dialogando e eu acho que, enfim, vamos em frente que eu falo um pouco disso também ali, enfim, depois a gente vai tomar o shopping. Obrigado. Para não demorar muito o shopping, o drink depois não vou falar muito, mas antes que responder ou observar sobre os comentários, queria perguntar, temos outro co-ator, Henrique, está aqui e entrou o Rafael, não sei se teve alguma observação, bom, obrigado a ele, mas não sei se tiveram observação dos comentários que gostariam de comentar. e aí, eu acho assim, dada a importância do tema que é global, concordo plenamente, eu acho que a vanguarda que a Fundação e o Instituto estão fazendo em trazer esse espaço, formalizar uma conversa sobre isso e o livro que se coloca como para a conversa, para iniciar um diálogo mais formalizado, esse que se coloca. Não sei se você falou que vai ter outras versões e outras línguas, inclusive, porque de fato é uma conversa global e digamos assim as línguas do continente americano, o português, o espanhol, o inglês e o Brasil sendo o primeiro que lançou e o que permitiu a iniciativa, permitiu o projeto, a Fundação, o Instituto Lula, de fato, assim, em meu nome, acho que em nome dos participantes, o agradecimento e ressaltar esse vanguardismo no momento importante da reconstrução democrática do Brasil, também trazer essa conversa entre vários, a agenda é cheia, mas trazer também mais a importância dessa agenda. Seria só isso, agradecer novamente e vamos lá. Obrigado, Rafael. Sim? Sim? Bom, eu vou falar para Henrique, então, porque um dos comentários, observações que eu tive e dos comentários vem do que Henrique me ensinou, um conceito, falou Luiz Alberto Carvalho sobre esse assunto do controle nacional que tem os Estados Unidos e outros países têm reagido nesse aspecto da IANA e é um exemplo de como os países controlam um dos pontos nessa cadeia. Então, o conceito que Henrique e outro colega que ele também é estudante doutorando, o capítulo dele, fala do weaponized interdependence, a interdependência weaponized? Instrumentalizado, mas bélico. o fato que alguns países podem controlar essa cadeia em cima dos dados com um ponto, um choke point, um ponto onde podem cortar a cadeia. Essa possibilidade faz que eles tenham poder contra todos os demais que dependem dessa cadeia de informação de dados. Então, esse conceito da interdependência instrumentalizada bélicamente é chave nesse assunto dos dados e temos que lembrar que também isso não é novo, faz parte da relação da geopolítica dessa nova economia. Então, isso faz parte, eu agradeço ao Henrique e a outros que participaram no livro para trazer essa ideia e observo só uma coisa mais sobre esse assunto que Estados Unidos foi o país que defendeu a liberalização da informação completa, que os países tiveram que abrir suas fronteiras para levar os dados para os servidores onde sejam, onde sejam mais eficientes. Isso, obviamente, convenia aos Estados Unidos porque Amazon é norte-americano, Google é norte-americano, Facebook, os grandes empresas, Big Tech são dos Estados Unidos, então, convenia aos Estados Unidos liberar esse movimento de dados. Em novembro, Biden entregou uma nova política dizendo que em certos casos podemos imaginar que um país coloca uma fronteira para não transferir os dados. Isso me surpreendeu e será que está aceitando um novo mundo onde localizaria o Brasil seus dados e localizaria a Argentina e México e Índia e... Não, o que os Estados Unidos estão pensando é que vamos construir dois sistemas, dois sistemas, um que seja o estadunidense liberando movimento de dados sempre para a Amazon, para a Google, para a Facebook, e o muro que exclui a China. Então, a ideia dos Estados Unidos é manter o mundo liberalizado para aproveitar desses dados e deixar a China de lado. Essa ideia da localização é um muro targeted, não específico. Então, esse assunto da geopolítica dessa nova economia é chave e os países em desenvolvimento e o Brasil podem pensar nisso. E nisso, temos que também lembrar que nesse mundo o Brasil é grande, pode talvez localizar os dados dos brasileiros e fazer uma infraestrutura em cima desses dados. Índia é grande, Europa junto, grande, China, e o que faz El Salvador? E o que faz Sri Lanka e Zimbábue? Não, países pequenos, que poder de negociação tem eles para localizar seus dados? Precisam de Amazon, precisam desses sistemas, mas não tem o poder de negociar. Então, aí eu vejo um papel geopolítico dos países grandes para ajudar a sua região. Imagine se a América Latina liderar por Brasil, por México, negocia com a Amazônia e diz a informação de América Latina é de nós, nós produzimos essa informação, devemos ter direito de construir em cima dessa e aproveitar o valor produzido por isso. então tem um papel de cada país de defender sua soberania, mas também precisamos de um regime internacional onde tem direito todos os países de negociar e nesse caso os países médios e grandes tem um papel para liderar esse argumento, porque senão vai ser dois linhas de trem, um do tamanho dos Estados Unidos que diz que todo mundo tem que obedecer os standards e regras dos Estados Unidos e um do tamanho de China obedecendo as regras deles e não vão comunicar entre eles. Então, precisamos de uma negociação internacional mais equitativa onde todos esses interesses sejam representados. e o único outro ponto foram muitos comentários muito bons até quero escrever outro livro agora incorporando as observações é bom uma observação é o comentário da Ana Flávia seu nome foi? João é João sobre o petróleo e os dados e a infraestrutura estou completamente de acordo que a analogia do petróleo é inadequado mas está aí e devemos utilizar até que ponto é útil mas essa observação sobre a infraestrutura que faz é muito bom porque isso é um debate algo que com o Parminder Jitsing o capítulo dele é muito interessante sobre isso que ele fala dos bens públicos digitais então a forma que Índia neste momento está pensando ou estrategiando sobre os bens públicos a infraestrutura pública digital é assim é infraestrutura onde a Índia produz um sistema um bilhão de pessoas informação personalizada cada um deles tem uma identificação obrigatória que é a informação deles e também o sistema financeiro está combinado com isso com um sistema igual que o Pix um sistema de transferência e um sistema de transferência de sharing compartilhamento de dados e de comunicação dos dados então em cima dessa infraestrutura eles deixam o setor privado construir em cima então o software os apps etc são fonte de riqueza para todas as companhias que podem como eu falei desenhar um app para o pessoal dentro desse dado tira a informação pessoalizada e de saúde e pode fazer um app para a pessoa que precisa de ajuda de coração porque você tem toda essa informação um aplicativo privado pode aproveitar disso então o que deve ser público uma infraestrutura digital pública ou um bem digital público e nisso eu concordo com você que o app também deve ser público não deve entregar para o setor privado a possibilidade de lucrar em cima de toda essa informação que seja pública é uma negociação que em Índia podemos imaginar Modi está optando para deixar muitas possibilidades de controle e lucro para o setor privado e que deve ter um debate muito mais forte para manter no público muitos desses serviços e software e aplicativos que devem ser do público então esse é um debate muito importante para entrar e só para observar o capítulo histórico fala dos luddites não do ludismo não e uma observação que eu acho que eu aprendi com Lizzie O'Shea a autora que nessa época quando quebravam as máquinas o ludismo o nome ludismo inventa porque o dono o dono da fábrica entrou quem quebrou isso aqui e os trabalhadores diziam era Nick Ludd que é um cara um nome inventado não existia esse Nick Ludd então Nick Ludd não existia era um invento mas então inventam isso e aí tem o nome ludismo mas o que os trabalhadores eram dizendo com isso não era que estavam contra a tecnologia contra a máquina estavam contra o controle do trabalho através da máquina que o dono colocou a máquina para eliminar trabalhos para controlar o horário do dia para controlar o trabalhador então o trabalhador não é que está contra a tecnologia ou a máquina mas é contra o uso dessa tecnologia para controlar o ser humano o trabalhador então foi isso que o debate quebrar a máquina forçou o debate pode colocar a máquina mas vai ter que dar um descanso oito horas e depois descanso não pode correr a máquina todo dia toda noite então esse tipo de negociação foi o ponto do ludismo e finalmente vou fechar dizendo que com todos os comentários e provocações eu vejo que se precisamos um novo livro um projeto sobre o que fazer eu agradeço o comentário do colega que colocou isso e nisso eu estou a serviço de vocês feliz de voltar e de trabalhar e juntar ideias e aprender de vocês então eu agradeço bom queria agradecer o Aaron o André a todos vocês que vieram aqui fazer esse debate conosco a Perseu Abramo pelo espaço estar aqui por ter ajudado a gente no livro a Ocitec editora muito importante disso bom só pontuando algumas coisas muitas vezes quando a gente vai discutir as questões de controle de tecnologia primeira coisa que se ouve é ah vocês são dinossauros porque vocês são contra a tecnologia tem que liberar tudo não é assim é o liberalismo o capitalismo e hoje a gente tem estudado e tem visto que não pode ser assim porque primeiro que somos nós então acho que isso mais importante além da soberania nacional é o cidadão entender que são os seus dados então muitas vezes a gente pergunta gente por que tem tanta farmácia em São Paulo tem porque hoje também virou um mercado de venda de dados então você chega lá outro dia eu me irritei dá seu CPF você quer não ser desconto você quer fazer carteira eu falei caramba eu só vim comprar isso aqui me pague aqui eu não tenho CPF eu não tenho cadastro eu não quero mas é isso virou um grande mercado também da questão dos seus dados e várias pessoas já começaram a se incomodar como isso e também coisas simples do seu dia a dia que você fala outro dia eu fiquei pensando eu uso o Waze lá está os dados de onde eu trabalho onde eu moro onde eu não sei o que então está tudo ali porque são aplicativos que são gratuitos que a gente vai pensando e também vai ter outros problemas o sistema financeiro hoje é um problema porque você começou a criar bancos digitais que ele não tem controle nenhum e ninguém controla ninguém faz nada então os bancos e aí nós temos que lembrar que nós já passamos por uma grande crise financeira em 2008 e que no Brasil foi uma marolinha exatamente porque primeiro que a gente teve a sorte de ter o Lula que era o nosso presidente ele usou os bancos públicos que nós tínhamos e em segundo porque a gente tinha muito controle sobre isso e hoje nós não temos controle nenhum então hoje se tem às vezes muitos assaltos em relação por exemplo a questão do PIX exatamente isso porque você não deposita o dinheiro ou passa o dinheiro por uma conta que é de um banco que é controlado pelo Banco Central porque é muito fácil rastrear você joga em contas de bancos digitais e que ninguém controla e some e vira criptomoeda e sumiu e não se acha para onde foi o dinheiro então você é muito além de você pensar é o seu dinheiro é o seu dia a dia e isso tem muito a ver com a realmente com a soberania porque quando o cidadão ele fica bem ameaçado em relação a isso então realmente vale outro livro até um terceiro porque tem muito assunto para a gente pensar mas isso fica uma outra vez que a gente volta aqui para lançar esse livro e agora eu convido agradeço novamente a participação de vocês e convido vocês a pegar autógrafos aqui dos autores estão aqui já vi que são vários vou ter que pegar vários aqui e participar vai continuar o nosso coquetel que a gente começou ali então vamos continuar a nossa conversa aqui no nosso coquetel no chope não é chope mas no nosso coquetel aqui muito obrigada muito obrigada aí Paulo aplausos 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 aqui no chope